E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada? E aí KR3, porra? E aí KR3, porra? E aí KR3, porra? Rafael detona, sai da frente que é pedrada KR3, caralho KR3, caralho KR3, caralho KR3, caralho KR3, caralho Atrevida no caô Ela quer ser tá maneiro Atrevida no caô Ela quer ser tá maneiro Fogo, fogo Meninas, não espera não Fogo, fogo Fogo do poteiro Fogo, fogo Fogo do poteiro Fogo, fogo Fogo no poteiro Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Nossa história de amor é alucinação Vá na noite de prazer, no horário de verão Lima natural, noite tropical No seu cano da buceta e tua buceta é sua cana de ator Lima natural, noite tropical No seu cano da buceta e tua buceta é sua cana de ator Lima natural, noite tropical No seu cano da buceta e tua buceta é sua cana de ator E faial, detona, sai da frente que é pedrada KR3, caralho 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 Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Fogo, 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 fogo Nossa história de amor é alucinação Agora noite de prazer, no horário de verão Lima natural, noite tropical No seu cano da buceta e tua buceta é sua cana de ator Lima natural, noite tropical No seu cano da buceta e tua buceta é sua cana de ator Lima natural, noite tropical No seu cano da buceta e tua buceta é sua cana de ator KR3, caralho KR3, caralho KR3, caralho KR3, caralho KR3, caralho KR3, caralho O faial detona Sai da frente que é pedrada KR3, caralho